Linha Mercê Lipasa, puro algodão mercerizado, que você sente no costurar, na resistência, no acabamento. Linha Almada Lipasa, corpo de algodão e alma de poliéster. Muito mais resistência, classe e qualidade em cada ponto. Lipasa, as novas linhas da moda. Linha Almada Lipasa, corpo de algodão e alma de poliéster.